Eu tenho que deixar ela em casa. Vamos aproveitar que tem um táxi de bobeira, ó. Aí, ó. Táxi, ei! Livre aí, amigão. Tá livre, vamo lá. Opa, boa noite aí, casal. Vamo pra onde? O hotel mais próximo, irmão. Hotelzinho? Mas como é que é o esquema? Eu entro com o casal? Como é que é? Pode entrar lá e deixa a gente na porta da garagem. Só porque o tanto você não pode sentar aí no quarto com o casal, hein? Como é que é? Participar da brincadeira aí, né? Fazer um papai, mamãe, titi, um negócio mais delicioso, hein? Irmão, tu tá ficando louco, irmão? Louco, louco... Você vai deixar a gente sacanear, meu amor? Vai deixar? Ei, irmão, vai te sacanear com a minha cara, parceiro? Por que é que eu te finalizo, irmão? Tá achando que você me tirando? Eu te pego três kickboxes, cara! Eu peço perdão, eu peço perdão, eu peço perdão, desculpa! Abre o olho, hein? Pô, vou até explicar a minha história aqui. Minha mulher me largou semana passada aí que eu tô na carência aí, né? Se é que você me entende, eu queria pedir o casal aí uma ajudinha aí, até pra espetar as coisinha nova! O que você tá achando que a gente é? É um casalzinho moderno aí que custa aventura na selva, os cachorros ricos sabem de luz, entendeu? As paradas diferentes aí que a influência bate, mas e aí, casal? Eu vou poder entrar ou não vou? É claro que não, cara! É, se for o caso entrar, eu nem troco em você! Você quem? Você, sua senhorita aí, né? Sua namorada! Ai, toca na minha mulher! É, quem sobra é só fazer a escota, pô! Você só pode estar querendo levar nessa sua cara, meu irmão! Eu vou te acabar no jiu-jitsu, cara! Tu quer tirar uma comigo, meu irmão? Eu me rendi, tô rendido, tô rendido na minha camisa nova, tô rendido aqui, tá bom? Eu fico ali então no cantinho, não toco em nenhum dos dois, só na poentinha, melhor ao vivo do que no x-vídeo, né? Sai do carro agora que eu vou fazer uma bobagem! Não sai do carro não, jiu-jitsu! Que isso, jiu-jitsu? Volta aqui, ó! Ô, casal! Pagar a corrida, né, jiu-jitsu? Pô, aí é falta de respeito, né? Trabalho aqui é trabalho, porra! O trabalho que alimenta a família e os filhos, né, pô! Pô, consideração aqui, né, com um rapaz aqui nobre, interessante! Fala logo, quanto deu essa porcaria? Ó, madame, deu vinte e vinte aqui, mas aí eu fecho por vinte reais e entraram com mais que a intenção que a gente pega um apartamento simples e o curso da noite é doidado! Apartamento de luxo, suíte real, suíte nobre! Adoro essa damazoquinha, jiu-jitsu! Isso, casal, vai pro... Isso, que... Ô, jiu-jitsu, por favor, chega um pouquinho pro lado aí que, porra, eu não tô vendo a madame, porra, sou filho de Deus também! Isso, vai lá! Caralho, taxímetro tá ligado aqui à tona? Ah, e, caralho, mandou subir marina terrestre, essa porra não tem no X-Video, não! Tem que filmar isso aqui! Ai, caralho, eu não acredito! Meu Deus do céu! Hum, cheirinho de mofo, que delícia! Eu tô ligando na bandeira 3, que se for do mundo, chega pro lado, jiu-jitsu! Caralho!